Fala galera, eu sou o Guilherme Trinidade, tô chegando hoje aqui pra vocês com mais um RTF Responde. E a primeira pergunta vai do... Bob KS tá falando aqui que começou a correr e ele tinha 117 quilos e em duas semanas ele conseguiu perder 14 quilos. E agora ele não tá conseguindo esse mesmo desempenho, mesmo tomando termogênico, ele não consegue baixar esse tanto de peso, mesmo que ele esteja aumentando a intensidade da corrida dele ou do exercício físico dele. Por que que isso acontece? Então, Bob, primeiro Bob, quero te dizer parabéns por você ter tido essa iniciativa em começar a atividade física e essa reeducação alimentar e assim a nova mudança no seu estilo de vida. Os primeiros quilos quando você inicia numa dieta são os quilos mais rápidos que você perde. Só pra nós colocar em números redondos aqui, uma pessoa de 110 quilos, eu só vou colocar pra ilustrar. Esses primeiros 10 quilos são os quilos, o peso mais rápido que você vai perder. Depois disso, cada vez o processo vai ficar mais lento e mais difícil. Primeiro, porque o seu corpo estava em total repouso, total inatividade. Então, quando você começa a atividade física, é um choque pra ele. Então, ele não tá acostumado. Aquele choque ali vai fazer com que você gaste muita energia e, consequentemente, demande a quebra de gordura pra que você possa estar executando suas atividades. Então, você emagrece muito rápido. Quando você entra com a dieta, que é muito importante, lembrando, galera, eu já falei isso anteriormente, se não mais, 75%, se não mais, dos resultados físicos de ganho de peso ou perda de peso, responsável é a dieta. A dieta é responsável pelo ganho de peso, ganho de massa, perda de massa, gorda ou magra. Você já tá fazendo atividade física, mas você percebeu que desacelerou. O que acontece? Seu corpo tá se acostumando com essa nova atividade física. Antes, você correndo, carregava 114 quilos. Agora, você tá carregando aí só 100. Ou seja, você tem uma carga menor de peso, seu corpo está mais preparado e aí o seu corpo aprende a economizar energia. Quanto mais você se condiciona, mais inteligente e preparado o seu corpo pra ficar. Você tá ensinando o seu corpo a executar aquela atividade. Então, o que você vai ter que fazer? Cada vez enfatizar mais a dieta e cuidar o máximo possível pra que você não retorne, não recupere esse peso. Pois esse primeiro peso que você perde com muita velocidade, ele é uma agressão por corpo. Seu corpo tá acostumado ali, vamos supor aí, 2, 3, 4, 10 anos que você tava com 117 quilos. Então, o normal do seu corpo, ele tá acostumado a ter 117 quilos. Então, se você tirou ali 14, 17 quilos dele, a coisa que o seu organismo vai querer é recuperar aquela reserva energética, recuperar aquela gordura. Além de você que você quer perder, é você focar pra manter essa perda de peso, manter esses quilos perdidos. Então, continuar de forma gradativa, focado, porque esses próximos quilinhos cada vez vão vir um pouquinho mais devagar. Foco na dieta, capricha na sua alimentação, capricha na dieta. Foco na alimentação. Eu poderia dizer que pra perda de peso, os exercícios são quase como coadjuvantes. Os atores principais é a dieta. A sua alimentação vai ser o fator principal pro resultado da sua perda de peso. O exercício vai ser um help, vai ser uma ajuda, vai ser um auxiliar nessa sua perda de peso. O que você tem que avaliar também, que vai fazer bastante diferença, é o quanto você tá comendo hoje. E se você está se sentindo bem com essa alimentação, não está passando fome, você tá comendo bem, tá conseguindo viver legal, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque quando a gente começa a diminuir a alimentação e fazer uma dieta, a cabeça fica indignada, você fica estressado, fica sem vontade, fica irritado. Você tem que ver como é que você tá, tem que avaliar. Caso você não consiga fazer isso em cálculos de caloria, ver quanto você tá comendo em calorias de proteína, valor proteico, valor de carboidrato, valor de gordura, você pode ver mais ou menos o quantitativo. E se você tá 100%, está legal, está se sentindo bem, fazendo atividade física e comendo esse quantitativo, tenta tirar 30% do que você tá comendo. Tá comendo ali, vamos botar só pra nós ilustrar novamente, um quilo de arroz e um quilo de carne por dia. Tenta tirar 30%, vai comer 700 gramas de carne, 70 gramas de arroz por dia. E faz um teste de uma semana, continuando a sua atividade física pra avaliar. Avalia como você se sente, você tá sentindo bem, como tá o seu desempenho nos treinos e também como é que tá indo a sua perda de peso. Se deu uma acelerada, se deu um retorno na sua perda de peso. Você tem que ir testando, eu não posso te dizer 100% e exatamente como uma receita de bolo, porque o que pode funcionar pra mim, não venha obrigatoriamente funcionar pra você. Cada corpo responde de uma maneira diferente. Mas lembrando que o seu corpo se adapta às situações em que ele tá passando. Então você tem que estar constantemente se adequando às novas situações. E lembrando, galera, que tão importante pra perda de peso, quanto a alimentação, é a hidratação. tomar muita, muita, muita água mesmo, pra que esse metabolismo esteja sempre se limpando, sempre trabalhando. Então, água, 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 e mais água, e pouca comida. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje. Continuem mandando suas perguntas nos campos de comentário dos vídeos, ou até mesmo no nosso Instagram. Se você não nos segue no Instagram, dá uma olhada aqui e confira todas as nossas redes sociais. Clique em gostei e inscreva-se no nosso canal pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Hoje eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho